Olá, começa agora o programa em pauta e como você de casa já deve ter percebido, o programa está de cara nova. A gente saiu um pouquinho do gabinete para poder acompanhar de perto a rotina dos vereadores. E nesse programa, quem vai participar com a gente é o vereador Juscelino da Barbarense. Tudo bem, vereador? Olá, Viviane. Tudo bem e você? Obrigado pela oportunidade. Obrigada por receber a gente aqui na sua casa. O vereador mora aqui e abriu as portas para a gente, para a gente ver. Como que é essa rotina do senhor? Hoje tem reunião. Estou vendo que o senhor já está preparado. Com certeza. Essa é a rotina nossa, Viviane. Eu tenho o privilégio de ser o vereador mais novo da Câmara. Aliás, hoje eu não sou o mais novo. Temos um, o Cláudio da farmácia, que assumiu o Juscelino no lugar de um vereador que está de licença. Mas o vereador assumiu agora em fevereiro desse ano. Estou muito feliz por ser o primeiro a estar participando dessa nova modalidade do programa de vocês. Mas a rotina é essa. A gente vem, trabalha durante o dia de manhã, durante o bairro, pela região aqui. E esse horário já é o horário de estar saindo para ir para a Câmara, atender aquelas pessoas que marcam com a gente no gabinete, ser atendido. E aqui é assim, essa hora a gente despede da família. Aqui está a minha esposa, minha neta, minha filha. Elas sempre acompanham a rotina do senhor? Ah, sempre. Faz parte da rotina, fazem parte. E elas também palpitam? Tem reunião? Hoje, aquele projeto de lei ou aquele requerimento? Como é que vai ser? Tem esse bate-papo aqui na sua casa? É, só uma mulher diferente, palpita, né? Que nem todas palpitam, mas elas são diferentes. Palpita, palpita assim. Mas palpita é um palpite bom, sempre nos ajudando. E tem reunião? O senhor sai de casa mais cedo para se preparar? Como que é? Ah, com certeza. Depende do horário que está marcado com as pessoas do gabinete e o horário que a gente sai de casa. Normalmente, por volta das 14h30, 15h, a gente sai para atender as pessoas no gabinete, né? Durante esse outro horário, a gente faz serviço de campo, que é atender as pessoas, as reivindicações, ver o que o pessoal está precisando aqui, que aliás, a gente tem bastante coisa que precisa aqui. A gente procura atender o máximo possível. Então, o senhor já está indo? Já, e sou ele. Vamos comigo? A gente pode pegar uma carona? Por favor, venha comigo. Então, a gente vai com o vereador acompanhar todo esse trajeto. Deus acompanhe. Amém. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Então, vamos lá. Vamos lá. Vereador, então aqui o senhor conhece praticamente todo esse bairro? Ah, com certeza. Eu estou aqui há mais de 30 anos, né? Morador desse bairro aqui. Na verdade, eu moro por mais de 25 anos aqui no Parque Santa Bárbara, uma residência, uma casa. Aí hoje, por motivo de segurança, acabou mudando para o apartamento, né? Porque Campinas, o nosso bairro, como não mais podia ser diferente, temos um problema de violência. Como que são esses bairros aqui que o senhor convive tão de perto? Olha... Qual que é a necessidade da população? Na verdade, Viviane, esse foi inclusive o motivo que eu entrei na política, que me colocaram na política, os moradores que me intimaram acerca de fato, porque quando eu vi essa região um pouco afastada do centro da cidade, e é uma região também que não é muito grande, nós temos aqui muitos problemas. Os mínimos detalhes de infraestrutura não vinham para cá. Então eu tenho uma luta aqui, inclusive essa parte aqui da cidade de cima que a gente está vendo aqui, tinha meia dúzia de ruas que não tinha asfalto aqui. E quando eu me candidatei pela primeira vez, em 2008, eu pedi para um deputado que era do meu partido, conseguimos uma emenda e ajudou a asfaltar, porque não dava adesão dos moradores, conseguimos asfaltar isso aí. É uma luta que a gente vem há muito tempo. E são conquistas que a gente vem conquistando, fazendo ao longo do tempo. E agora estamos pedindo segurança. Eu consegui o primeiro pedido para o prefeito Jonas, agora assim que eleito, foi um pedido especial para trocar a iluminação do bairro por lâmpadas melhores, mais eficientes, porque o bairro é muito escuro. Isso contribui bastante para a segurança. A noite acaba sendo perigoso aqui. Com certeza, bastante perigoso. Então já está inclusive concluindo, já começaram a concluir o trabalho. A prefeitura já pagou para a CPFL a quantidade de R$ 780 mil, que é para acontecer essa prova de iluminação e começou a fazer. E nós estamos aqui lutando por muitas demandas que temos aqui. Inclusive aqui eu vou te mostrar para você, aqui na frente, tem uma passagem ali que tem que ser ligada para uma rua que ficou, um pedaço da obra que não concluíram quando a empreiteira fez a obra e até vou mostrar para você aqui. Esse é um requerimento que o senhor protocolou, né? Eu estou inclusive aprediando junto ao nosso deputado Rafa Zimbaldi, a quem eu substituí na Câmara, uma emenda para ver se consegue, porque a prefeitura, como você sabe, está muito difícil verba, né? Então essa passagem aqui, ela vai ligar essa avenida ali. Como que seria? Essa avenida o senhor pede uma avenida aqui. Isso, para ligar aquela, só falta aquele trechinho ali para colocar um tubo e fazer a ligação. Que vai ajudar muito a vida da população, né? Com certeza, inclusive essa curva aqui é muito perigosa, já teve um acidente fatal aqui, um motociclista infelizmente faleceu aqui, num acidente com o ônibus, há uns meses atrás. Então são detalhes que vai mudar muito a vida das pessoas. A gente já fez algumas coisas aqui, setor de limpeza, agora a troca da iluminação, sinalização, também temos aqui, estamos reivindicando um novo centro de saúde do Parque São Jorge, porque o nosso, do bairro aqui do Santa Bárbara, está sobrecarregado e como aumentou muito a população dos apartamentos, que é bem próximo aqui ao São Jorge. Como que seria esse centro de saúde? É a senha do Parque São Jorge, é uma reivindicação numa área que tem, também a gente passou aqui atrás tem a antiga, conhecida Praça 8 aqui, a gente está pedindo uma praça de esporte com a área de lazer, porque infelizmente, nossos três bairros, os três parques, São Jorge, Santa Bárbara e Fazendinha, não temos nenhum campo de futebol, para você ter uma noção de como a gente é carente aqui de área de lazer. E por viver aqui, o senhor sabe realmente dos problemas, né? Tem argumentos, seus requerimentos? Ah, com certeza. Eu sinto, inclusive, na pele essa falta de estrutura que tem aqui, porque a minha família vive toda aqui, né? E a família é minha, da minha esposa, então a gente também sofreu com essa falta de infraestrutura que tem aqui. E até porque você criando uma área de lazer, uma parte melhor, você vai tirar as crianças da rua, né? E dar uma condição melhor para essas crianças. Então as carências não são poucas. Eu, inclusive, estive um mês passado em São Paulo com o Rafa, o deputado Rafa Zimbaldi, e estamos preteando três ETECs, que são uma para a região do Uro Verde, uma do Campo Grande e uma ETEC para a região do Santa Bárbara. Que ia ajudar bastante. É uma população grande aqui nessa região, né? Com certeza. Eu, inclusive, fiquei muito feliz com as que tivemos com a secretária Helen e ela nos informou que as novas ETEC agora não vai ser mais necessário construir prédio para as novas ETEC, que vai ser usado nas escolas já existentes e isso facilitaria bastante e, com certeza, em menos de um ano ela pode estar funcionando. E se o senhor vai fazer uma solicitação, um requerimento, como que vai ser? Já foi feito o pedido, já, junto com o deputado, estivemos no gabinete da secretária em São Paulo, lá na Palácia dos Bandeirantes, e já fizemos essa reivindicação. Acredito que vai acontecer, se Deus quiser. Vamos trabalhar muito para isso. E o senhor sempre percorre as ruas do bairro, conversando com a população, para saber qual que é a necessidade? Olha, não só a rua do nosso bairro, mas também de toda a região de Campinas. Inclusive, já perdi alguns reparos. Por exemplo, no Jardim de Florença, devido àquela obra do BRT, que está travando a vida de todo mundo lá, eu estive lá e detectamos uma área, uma passagem, que era bem precária, debaixo da linha do trem. Embora seja de terra, mas ela ajudou muito o pessoal que vem da parte de baixo do Florença, que eles conseguem sair na John Boy, do Lope, já antes da Pirelli. Então, está uns dois quilômetros de área muito ruim, e o secretário Paulela enviou as máquinas lá, fizeram um reparo, deram uma melhorada na rua, e está ajudando bastante. Inclusive, sábado à noite eu fui no Jardim de Florença, no jantar de um amigo que me convidou lá, que era o aniversário dele, da esposa. Me agradeceram muito, falaram, olha, está ajudando bastante. Então, eu acho que o serviço do vereador, inclusive, é isso aí, está procurando melhorar a vida das pessoas, né? Eu ia perguntar isso para o senhor. É importante que o vereador esteja na rua, né? Ah, com certeza. E eu tenho um privilégio muito grande nesse sentido de conhecer, porque como eu trabalhei, quando eu cheguei em Campinas, em 1978, eu trabalhei 15 anos como entrega em Campinas. Então, eu conheço Campinas, esses bairros mais antigos, até 92 eu trabalhei como entrega. Eu conheço Campinas como a palma na mão. Eu nunca usei um guia para fazer entrega em Campinas. Eu conheço Campinas por rua. Então, eu tenho essa facilidade para me deslocar e conhecer a dificuldade de cada região. E o senhor indo para a Câmara, vai prestando atenção no caminho, vai vendo se falta alguma coisa? Já aconteceu de parar e ver o que estava acontecendo? Com certeza. Nós pedimos reparo, inclusive, aqui na própria Avenida Gizacunha, no cruzamento da Campos Salles com a Andrade Neves. Eu indo para a cidade, um dia que eu passei na prefeitura, tinha um buraco grande lá. A gente pediu uma urgência para o pessoal, porque independente do local que a gente está, tem que estar melhorando a vida das pessoas, né? Nós já estamos sofrendo com esse trânsito caótico que a gente tem aqui. Então, a gente procurar, o que puder fazer para amenizar o problema do trânsito, sempre a gente faz. E, vereador, março, pouco tempo, né? Como que é o balanço que o senhor faz desse tempo aí na Câmara? Porque a gente já vê que o senhor já protocolou vários requerimentos. Olha, a gente sabe que deveria ter produzido muito mais, né? Mas a gente procura fazer o pedido também, não adianta a gente pedir muita coisa, mas a gente sabe que se for protocolar tudo o que precisa, teria muito mais protocolo. Mas também eu vejo que, eu acho que não fica bem se protocar muitos pedidos e não ser atendido. Então, procura priorizar aqueles mais, que a gente acha que tem mais necessidade, e trabalhar eles. Por quê? Porque a gente tem argumento quando a gente pede algo que tem muita necessidade. É difícil para o secretário dizer para a gente que não vai fazer, porque ele sabe que realmente aquilo que ele está protocolando é necessário para a população. Aqui o nosso uniforme. Então, agora a gente vai lá para o gabinete do vereador conhecer um pouquinho como que é a rotina dele lá e o que ele tem, será alguma coisa para hoje. Vamos lá. Vereador, já estou vendo aqui que está cheio de papel na sua mesa. Essa aqui já é a pauta do dia. Ah, isso, exatamente. Essa aqui é a pauta do dia, a gente dá uma olhadinha, né? Pode entrar, dá uma olhada. Senta, por favor. Vamos ficar à vontade. A gente, aqui já vê as pautas que tem do dia e vai para a sessão preparado, né? Hoje tem algum projeto do senhor, algum requerimento? Hoje eu ainda preciso ver na casa, se vocês me colocaram algum projeto, se tem algum projeto nosso hoje. Eu vou ler agora aqui, chegando aqui que eu vou olhar. Mas já tem algum requerimento aqui, que é do, como eu te disse, é do Centro de Saúde do Parque São Jorge. E esse centro vai ser bastante importante para a população, né? Isso foi protocolado dia 9 de maio, tá? Ah, com certeza. É uma, como você sabe, a saúde nossa passa por dificuldades, né? E principalmente nessa época do ano, que aumenta as pessoas, as crianças, os idosos, tem mais problema com o inverno. Então a gente está aqui. A gente também tem a solicitação para a revitalização da praça. Essa praça, inclusive, não tinha um problema porque ela estava, quando foi construído o Centro de Saúde, lá muitos anos atrás, inclusive na época, eu nem estava na política, afinada a minha cunhada, que era a presidente do bairro, que lutou por, que estavam os três bairros lutando pelo Centro de Saúde. E ela conseguiu por Santa Bárbara. Todo mundo queria mais perto de casa, né? E ela conseguiu na época de Salvador dos Magalhães ainda. E aí essa área aqui, que ele está tentando revitalizar a praça, ela estava, inclusive, pedida para o Centro de Saúde. Mas aí foi construído o Centro de Saúde e não... E faltou a praça. Não, aí ela ficou, na verdade, ela estava lá, ela falou, olha, que tem um pedido no Centro de Saúde aqui. Mas como a gente tinha sido construído o Centro de Saúde em outra área, ela estava aí, nós estamos fazendo a desafentação dela, né? Agora para pedir, para colocar uma praça lá. E como eu já conversei com o secretário, não é uma coisa muito cara. Eu acho que vai dar para ele nos atender com essa praça. Eles, esse projeto já foi protocolado? Já foi protocolado. Ponto aí para a votação. Você foi protocolado dia 14 de maio, esse projeto foi protocolado. Então agora você já está na expectativa. Ah, não estamos na expectativa. Estamos aguardando que aprove, se Deus quiser. Temos também aqui, como eu te disse, informei a respeito da Avenida do Parque Santa Bárbara, que é aquela travessia para o outro lado, a Avenida Alcídio Modesto de Camargo. Como eu te disse, é uma obra que ela... Ela é pequena, não é uma obra muito grande, mas ela demanda dinheiro. Demanda dinheiro, então a gente vai tentando aí uma emenda para ver se consegue fazer. Como eu te disse, com certeza vai melhorar muito. Tirar o tanto de dentro do bairro, ele vai ficar bem melhor ali a movimentação do bairro. Então você já está na expectativa para esses três irem para a votação quanto antes? Com certeza, com certeza. Esperamos que aprove, se Deus quiser, para dar continuidade nos trabalhos. Enquanto não aprove, o senhor vai estudar a pauta do dia de hoje? Exatamente, vamos estudar a pauta do dia e preparar para a guerra. Eu agradeço a vocês, a TV Câmara, muito feliz por vocês estarem com a gente aqui. Ficamos os dias sem a TV Câmara, né? Mas é muito importante o trabalho de vocês, porque a população, quanto mais bem informada, fica melhor com a gente. Então o trabalho de vocês é realmente muito importante para essa casa e é isso que a gente precisa, postar para a população, porque mesmo porque é um homem público, tudo que ele faz é público, né? Então nada mais justo do que mostrar ao público o que ele está fazendo. E só agradecer a vocês por essa oportunidade. Esperamos aí que todos, vai melhorar bastante a vida das pessoas com esse trabalho que vocês estão fazendo, porque mesmo as pessoas conhecerem os vereadores que tem, isso é importante. Então a gente... Acaba sendo um trabalho em conjunto. Exatamente, então a gente é muito feliz, obrigado a vocês, tá? Obrigada mais uma vez, então, por receber a gente. E o programa em pauta fica por aqui, você acompanha tudo pela internet, pelas nossas redes sociais, pelo YouTube e até o próximo programa. Tchau! 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 Tchau!